Meus amados, estamos aqui para fazer companhia convosco e mais essa oportunidade, trazendo aqui uma pequena mensagem que pode ser de extraordinária ajuda para todos vós. E disse-lhes, e de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Muito bem, amados, aqui está então a receita para a salvação. O ser humano perdeu-se, deixando os princípios que Deus estabeleceu, lá no princípio a sua palavra, para viver por fé em sua palavra. Deus nunca quis que o homem vivesse pela ciência. No jardim do Éden, haviam duas árvores, a árvore do conhecimento, a árvore da ciência, do bem e do mal, e a árvore da vida. Todos nós sabemos que a árvore da vida é o Senhor Jesus Cristo. E a árvore da ciência, do bem e do mal, por incrível que pareça, foi o que Satanás trouxe. Agora, ela é do bem e do mal, ela mistura as coisas. Deus não é um misturador, Deus é um separador. Ele separou a luz das trevas, ele separou a terra da água. Ele separa o mal, ele não mistura-se com o mal, ele não pode ter nada de mal em Deus. O homem, o ser humano, foi criado para viver através da fé na palavra de Deus. Mas o homem quis conhecer o outro lado, e então os filhos de Deus vieram de uma maneira errada, através dessa ciência do bem e do mal, e temos chegado aqui. Mas Deus proveu um meio de escape, Deus proveu uma saída. Ele se tornou como um de nós, ele se tornou homem. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, veio aqui e habitou entre nós, e ele se tornou um homem. O apóstolo Paulo, falando em 1 Timóteo, no capítulo 3,16, diz que é grande o mistério da piedade, que Deus foi manifestado em carne, foi visto dos anjos, mas foi justificado em espírito. Porque conforme João capítulo 4, verso 24, Deus é espírito. E para que o adoremos, também precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Não é apenas uma forma de adoração, mas deve ser verdadeira essa adoração, e deve ser no seu espírito. Mas eu gostaria de focalizar um pouquinho sobre o plano de salvação. O plano de salvação está em Cristo, está no Senhor Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro nome, como diz a Bíblia, em Atos 4,12, que não há um outro nome dado na terra entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. É somente através desse nome. Por isso o batismo deve ser também seu nome. Mas deixa eu destacar um pouquinho aqui, onde nós lemos, O Senhor disse que era para seus seguidores, seus discípulos, irem por todo o mundo, e que deveriam pregar o evangelho a todas as pessoas. Para quê? Em primeiro lugar, o que é evangelho? É boas novas. Boas novas de Deus. Qual é essa boa nova? Que Deus proveu uma saída. O homem estava perdido por ter deixado a Deus no Jardim do Éden, mas ele proveu uma saída, quando ele mesmo se tornou homem, sendo o sacrifício expiatório, sendo realmente a nossa redenção, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele proveu o meio, ele morreu por nós. Agora, como é que nós podemos ser salvos? Crendo no seu sacrifício, unindo-nos a ele, tornando-nos um com ele, e por isso o batismo é tão importante. Veja que ele diz, pregue o evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, a salvação depende de você crer, depende de você aceitar o sacrifício do Senhor Jesus. A salvação hoje está à disposição de cada pessoa. Não é assim como alguém diz, ah, se Deus quiser Ele vai me salvar, ah, eu tenho sido uma boa pessoa, tenho procurado ser o melhor que eu posso. Não. A salvação é você aceitar o recurso de Deus, o remédio de Deus, aquilo que Ele te ofereceu, para que você pudesse ser salvo. E é crendo no Senhor Jesus Cristo, e sendo batizado em seu nome. Agora, o batismo é muito importante, por isso está no plano da salvação. Por isso precisamos praticá-lo. Por isso diz aqui, diz o Senhor Jesus, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, esta é a condição, crer e ser batizado. Mas eu quero destacar para você aqui um pouquinho sobre a fórmula do batismo. Em que maneira? Não é qualquer batismo. Há muitos batismos, muitas maneiras de batismo. Agora, se precisa ser batizado no batismo bíblico, naquilo que está estabelecido nas Sagradas Escrituras. Nós vemos que os apóstolos batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, as pessoas dizem, muitos dizem, muitas igrejas dizem, a igreja católica começou com isso lá no Conselho de Misséia, estabelecendo três personalidades para Deus, três pessoas distintas, como é a doutrina da chamada Santíssima Trindade. Ainda que você não encontre essa palavra na Bíblia, Santíssima Trindade, mas está no Catecismo e está no ensinamento de muitas igrejas evangélicas. Que não há nenhuma base na Bíblia para três pessoas. Existem três manifestações de um Deus. A doutrina da Trindade diz que são três pessoas distintas, que essas três pessoas distintas formam um Deus. Não há sentido para isso. Eu pergunto, não é tão melhor nós ficarmos com a Escritura? Não seria tão mais fácil dizer o que a Escritura diz? Que Deus se fez carne e habitou entre nós? Então, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, você diz, não, mas Jesus disse em Mateus 28,19, deveria ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus preciosos, Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes próprios de Deus, são ofícios de Deus. Deus é Pai sobre nós, Filho Deus conosco, que é Emmanuel que significa Deus conosco, e Espírito Santo Deus em nós. Mas não são três pessoas, são três manifestações, ofícios e manifestações de Deus. Veja bem, que Ele disse, não vos deixarei órfãos. Você pode ver isto em João 14,18. Ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, quem voltou no dia de Pentecoste, não foi uma terceira pessoa, como diz a Doutrina da Trindade, foi o próprio Jesus na forma de Espírito. Pois a Bíblia diz que no dia de Pentecoste, veio sobre eles uma língua de fogo, uma coluna de fogo, e foi repartida sobre cada um deles, que é Deus, é o Logos. Deus se repartindo sobre aqueles 120 que obedeceram a palavra e ficaram esperando no cenáculo. Agora, quando então o saldo de Tarso estava indo em perseguição dos cristãos, também uma coluna de luz atingiu seus olhos e ele caiu cego ali no deserto, em Damasco, e ele disse, quem és tu, Senhor? Ele, como um erudito judeu, conhecedor da Escritura, jamais chamaria de Senhor, que lá no hebraico quer dizer Elohim, o existente de si mesmo, ele não o chamaria de Senhor, qualquer coisa. Quando ele disse, Senhor, ele reconheceu que aquela luz era o Logos, aquela mesma luz que guiou Israel no deserto. E ele disse, quem és tu? E a voz disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele então reconheceu, e de um perseguidor passou a ser perseguido, e então tomou o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Meus amados, então, Pai, Filho e Espírito Santo, não são nomes, mas são ofício de Deus. Mas sobre esses três ofícios, ele tem um nome, que é Senhor Jesus Cristo. Coloque você aí, o sinal de igual, Senhor igual ao Pai, Filho igual a Jesus, e Espírito Santo igual a Cristo, que ele foi chamado Jesus Cristo, porque o Espírito veio sobre ele. Então, você então vai entender que o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, é Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome que se deve batizar. Aliás, todos os batismos na Bíblia foram efetuados no nome do Senhor Jesus. Como você pode ver em Atos, capítulo 2, verso 37, 38, 39, você vai encontrar que, ali inclusive, o título de algumas Bíblias, diz as primeiras conversões. Aliás, as primeiras conversões foram os primeiros convertidos depois da subida da assunção de Jesus. Então, diz que, no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio, e eles que estavam com medo dos judeus, fechados ali dentro do cenáculo, abriram-se as portas. O Espírito Santo tira a covardia das pessoas. Elas estão dispostas, então, a morrer pelo nome de Jesus. Saíram para fora, e começando ali a magnificar a Deus, louvando ao Senhor, falando na língua das nações que estavam ali reunidas. Então, eles perguntaram, alguns zombaram, disseram que eles estavam bêbados, mas outros, a Bíblia diz, tiveram seus corações compungidos, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Foi quando Pedro lhes disse, arrependei cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. A promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a todos que Deus nosso Senhor chamar. Isso significa que a promessa também é para você que está me acompanhando nesse momento. E aí você vai ver em toda a Bíblia, todos os batismos foram feitos em nome do Senhor Jesus. Por exemplo, Filipe foi a Samaria, que está em Atos capítulo 8, e pregou-lhes sobre Cristo, anunciou o Senhor Jesus como Salvador, e a Bíblia diz que tanto homens como mulheres, creram no que Filipe lhes ensinava, lhes pregava, e ele os batizou em nome do Senhor Jesus, como você pode ver, Atos 8 e 16. Aí você vai ver, Pedro na casa de Cornélio, que era um gentil, os samaritanos eram uma mistura, de judeus, aqueles que até dizem que, é, Pedro diz que é para vazar em nome de Jesus, para os judeus, para que eles cressem no Senhor Jesus, não. Nós temos aí, esses três testemunhos, também os samaritanos, foram batizados em nome do Senhor Jesus, nós encontramos também um gentil, que no caso de Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 47, 48, que era um gentil, foi batizado também no nome de Jesus, e aí você vai vendo, todos os batizos da Bíblia, aliás, inclusive em Atos 19, aquele grupo, que tinha sido, já batizado em água, por João Batista, tiveram que ser batizados, de novo, para receber o nome do Senhor Jesus, porque quando Paulo, chegou a Éfros, encontrando ali aquele grupo, perguntou, se eles já tinham recebido, o Espírito Santo, o que eles disseram, nós nem sequer ouvimos falar, que haja o Espírito Santo, foi quando então, Paulo disse, mas em que vocês são batizados? Ele disse, nós fomos batizados, pelo mesmo homem, que batizou o Senhor Jesus, por João Batista, Paulo lhes disse, olha, ele batizou vocês, dizendo que vocês, deviam crer no que vinha após ele, isso é, no Senhor Jesus, e a Bíblia diz, que foram batizados, então, mais ou menos, uns 12, ali, está em Atos 19, verso 5, foram batizados, em nome do Senhor Jesus, e Paulo empolve as mãos, e orou por eles, para receber então, o Espírito Santo, e também, Paulo, dá o seu testemunho, em Atos 2,16, que ele também, foi batizado em nome, do Senhor Jesus, invocando sobre ele, o nome do Senhor, e aí, você vai ver, que não há base, para um batismo, e repetindo os títulos de Deus, mas a Bíblia, manda usar o nome, o nome, que é Senhor Jesus Cristo, esse é o único nome, dado na terra, entre os homens, pelo qual, nós podemos ser salvos, você ver, todos os batismos, na Bíblia, e a Bíblia diz ainda, em Gálatas 3,27, que todos que são batizados, em Cristo, de Cristo, sois revestidos, então, é para uma identificação, com o Senhor Jesus, meus amados, em outras ocasiões, em outra oportunidade, se Deus nos permite, falaremos mais, sobre esse assunto, queria convidar a vocês, para nós fazer, uma oração agora, porque a Bíblia diz, em Lucas, capítulo 24 e 45, que o Senhor, lhes abriu o entendimento, para compreender as escrituras, é o que precisamos, nesse dia, as pessoas, ter o seu entendimento aberto, tirar os seus pensamentos, das doutridas religiosas, das organizações, e aceitar, aquilo que a Bíblia diz, oremos ao Senhor, nosso amado Deus e Pai, eu peço a tua bênção, sobre estes filhos, que nos acompanhem, aqui através desse canal, que o Senhor, lhes abra o entendimento, daqueles que ainda, não compreenderam essas coisas, que precisam receber, o nome do Senhor Jesus, e que só nesse nome, a salvação, precisam repender, dos seus pecados, e serem batizadas, em nome do Senhor Jesus Cristo, para então, receber o dom, do Espírito Santo, é a minha oração, Pai a favor de cada um, no santo nome de Jesus, e para a sua glória, amém Senhor, Deus os abençoe. Amém. 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 Obrigado.